Música Categoria Acesso G2 Município Aurelino Leal, Bahia Fundado em 1º de janeiro de 2013 Presidente Denivaldo Souza Silva Regentes Quilobaldo Conceição Dirigentes Joane, Bruna Laís, Júlio, João, Esmeralda e Daerani Orientador Iguê de Frente Danilo Brunat Coreógrafo Danilo Brunat Mor, Danilo Itaparica Paniza Ferenino, Marisa Lima Paniza Masturino, Cleber Jones Repertório variado Agradecimentos Primeiramente a Deus Segundo a Prefeitura Municipal de Aurelino Leal E Câmara de Vereadores A todos os componentes da área Que não se deixou avalar diante de muita dificuldade Encontrada pela tonia Os que confiam no Senhor São como um monte de cião Que não se abalam, mas permanecem Firmes para sempre Juntos somos mais fortes Bem-mai em julgamento O senhor O senhor Amém. 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 Amém.